O pequeno Bom Jardim foi crescendo aos poucos, sendo elevado a categoria de vila. No ano de 1962, sua denominação mudava de Bom Jardim para Vila Potiretama, nome de origem indígena, que quer dizer Potiflobonita, Retama, Pátria, Região, Lugar. Por 68 anos, a comunidade Potiretama foi subordinada à cidade de Iracema, Ceará, até que no ano de 1985, deu-se início ao movimento de liberação, liberado pelos cidadões Valmir Diógenes, Antônio Saraiva Guerra, Elias Souza Freitas, Maria Núria Campello, Maria Rita Magalhães de Almeida e Iolanda Campello Bessa. No dia 15 de maio...